Olá pessoal, aqui estou eu de novo. Eu gostaria agora realmente de falar com vocês a respeito de mais uma falcatrua, mais uma situação que eu passei dentro da Igreja Universal. Eu fui uma pessoa que eu cheguei na Universal realmente levada pela presença realmente de Deus. Aí você vai me perguntar também, eu vou te perguntar para si mesmo, como assim levada por Deus? Levada pela presença de Deus no mundo. Nós não vemos a Deus, porque Deus é invisível, invisível e real. Mas a gente sente a presença de Deus na nossa vida e necessidade de se aproximar de Deus. E eu tive essa necessidade. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente tem pessoas que foram chamadas para evangelistas, outros para profetas. É por isso que a gente sente essa coisa dentro da gente, esse desejo, essa vontade de se aproximar de Deus. É Deus chamando. E eu senti realmente necessidade, porque a gente pensa assim, poxa, onde é que a gente vai ver Deus? Onde é que a gente, como é que a gente vai viver Deus, né? A gente pensa sempre que uma igreja é isso. A igreja, ela serve, é um lugar que realmente é para se buscar a Deus, para se ter uma comunhão com Deus, né? Ali, através da palavra dEle. Eu digo uma coisa para vocês. Assim eu cheguei na Igreja Universal. Desejosa, sedenta, querendo realmente conhecer Deus de verdade, saber quem é o Deus que está acima de nós. E que nos faz sentir essa vontade de querer estar com Ele, de querer saber dEle. Eu confesso a vocês que, no princípio, tudo realmente me parecia puro, me parecia santo, me parecia algo verdadeiro. Até que as coisas começaram a se dificultar. Mas até aí a gente pensa assim, poxa, a gente aprende também, né? A gente tem uma mente para pensar. Jesus sofreu. Jesus padeceu na cruz. Então, quem sou eu para achar que a minha vida não vai haver sofrimento, não vai haver ali momentos difíceis? Procura, pessoal, pensar, usar tua mente, usar teus pensamentos, teu raciocínio. E realmente ver se os títulos dessas igrejas condizem com o que diz a palavra de Deus. Pare de sofrer. Quando que se para de sofrer aqui no mundo? Quando que nós deixamos de sofrer no mundo? A gente sempre sofre no mundo. A gente está aqui, realmente, para passar dificuldade, porque vivemos num mundo que realmente existe dificuldade, existe o poder do inimigo. Deus é algo bom, é bem. Mas tu crê em Deus e tu não crê que existe um mal que te leva a sofrer? Desculpe te dizer. Você está sendo ingênuo. Você está sendo ingênua. E se tu pensa que tu vai para dentro de uma igreja para parar de sofrer e que tudo vai ser bem, aí tu está te enganando. E sabe quem é que te engana? O teu coração. E sabe quem é que se aproveita do engano? Bispos, pastores, obreiros, enganadores também. Tu está me entendendo? Porque não pensa você que é só bispos e pastores. Existem obreiros também. Obreiros que se deixam levar pela cobiça. Obreiros que se deixam levar, realmente, pelo poder econômico que rege o mundo. Eu digo uma coisa para você. Lá dentro da Universal, eu vi tudo isso. Lá dentro da Universal, eu vivi tudo isso. A gente é humilhada até porque Jesus Cristo foi espancado, esbufeteado, porque ele se entregou por mim, por você. Agora, tudo teve que ter um limite. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. Tu está me entendendo? Nada disso que, muitas das vezes, sucede dentro da Universal, como pessoas que eu já ouvi depoimentos que foram espancadas dentro da Universal. E não pensa você que foram homens. Eu vi jovens, meninos, também sofrerem violência física lá dentro. Que reclamaram de ter sofrido violência lá dentro. Então, a coisa é tão gritante e assustadora, é algo tão realmente pecaminoso, em que uma pessoa que, se não der oferta para um jornal, ela não vai ser abençoada na sua totalidade porque ela não tinha oferta, é abusivo. É charlatanismo. Um pastor dizer que vai haver cura dentro da igreja de maneira total e você entra, acredita nisso e você tem um problema de saúde. Aqui está, ó. Problema de saúde. E o pastor manda você pôr a mão, porque você vai ser curada ali agora, no momento. E você põe a mão. E você tira a sua mão quando ele manda, porque a cura já aconteceu, e manda você colocar novamente, o problema está ali. O que é isso? Charlatanismo. Aí alguém, não, eu fui curada. Mas peraí, mas a cura não era para todo mundo, então Deus agora faz acepção de pessoas? Deus está escolhendo as pessoas para serem curadas? Isso é o que eles dizem, é mentira. Deus não escolhe as pessoas para ser curadas. Jesus, quando veio à terra, curou leproso, curou cego, ressuscitou, filho morto, e era pobre, era rico, e ele não escolheu quem fosse a sua condição. Mas a igreja universal fez acepção, fez diferença. Aí quando eu coloquei a mão que havia novamente, uma se apresentou imediatamente, por quê? Porque o inimigo está ali para fazer, apoiar a sujeira dentro da igreja universal, junto com seus realmente servidores. Gente, Deus não está ali o tempo todo, não. A palavra é pregada, sim, porque a palavra, ele disse, aonde estará uma ou duas pessoas reunidas, ali estarei eu no meio delas. Mas quando o homem toma o lugar de Deus e quer ele resolver as coisas, Deus se ausenta. E aí vem a sujeira, mas o inimigo toma posse ali. Aí uma mulher se apresenta e diz que ela foi curada, que o nódulo tinha sumido. Aonde era o nódulo? No seio. O pastor vai botar a mão no seio da mulher diante de milhares de pessoas? Ele age com o quê? Com astúcia. De satanás. E aí o que que acontece? Para ele não ser ali o alvo, para ele não ficar mal, ele chama uma mulher para pôr a mão no seio da outra. Para confirmar uma cura. E eu que estou lá atrás e também botei e não fui curada, como é que fica? Eu fico por mentirosa? Aqui está minha oportunidade de realmente desmascarar esses falsos profetas, esses mentirosos e obreiros que dizem que realmente não se deve dar mais atenção ao Velho Testamento, que o que vale é o Novo Testamento. De que jeito? Se Deus fez as duas mãos, então ele fez só a direita, ele não fez a esquerda? Deus fez as duas, Deus fez o Velho Testamento e o Novo Testamento, falsos, obreiros da iniquidade. São vocês que estão aí mentindo e roubando, enganando, botando a mão na cabeça de pessoas que não tem demônio nenhum. Demônio tem é vocês. Vocês estão se dobrando para Satanás. E continuem! Não é para vocês parar. Eu não estou aqui dizendo para a Igreja Universal parar. Continua! Porque o que é de vocês um dia? Deus vai fazer o juízo completo. Ou vocês esqueceram de um detalhe? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Eu não tenho medo de vocês. De nenhum de vocês. Eu não tenho medo de bispo, de pastor, de obreiro. Eu não tenho medo de vocês. O povo de Deus é povo de Deus. Ou vocês esqueceram que quem é que tirou o povo do Egito? Quem é que manteve aquele povo no deserto? Não mexe comigo. E vem mais. Tem mais coisa ainda. Eu sou Isabel. E vocês merecem ouvir muito ainda. Vocês e quem está ali junto com vocês. Não vou dizer que Deus não está ali quando a palavra é pregada, quando é feita uma oração. Mas a partir do momento que vocês começam todos os dias. É água a 500, a 300. Da onde é isso? Jornal de 50, de 60, de 30. Fardos que tem que ser pagos. Enquanto que o bispo Macedo tem mansões em todo lugar aí fora. Enquanto que tem pessoas passando fome, necessidade, aluguel atrasado, como eu atrasei meu aluguel, minha luz quase cortada, minha água. Tinha que economizar água porque tinha que levar a oferta. E cadê o retorno? Vocês merecem cadeia. Eu não sei o que a justiça desse país faz que não põe vocês na cadeia. Sabe por quê? Porque a justiça desse país é corrupta. Porque a justiça desse país é uma encomunada com vocês. Permaneçam assim. Sai dela, povo meu. Sai dela. Para não ser cúmplice nos flagelos que virão sobre ela. Sai dela. Sai dela. Eu não vou me calar. Jesus disse, está escrito na palavra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fala. Ouçam, quer deixem de ouvir. Eu estou falando o que está escrito. Em uma hora virá o teu juízo. Meu Deus é grande. Meu Deus não é uma mentira. Amém.